Vale Verde está comemorando seus 28 anos de emancipação política administrativa. E nesse momento quero convidar você, para vir, fazer parte desta grande festa. Festa em comemoração dos 28 anos de emancipação. Teremos, a partir de amanhã, quinta-feira, um encontrão com os clubes de mães. Onde clubes de mães do município de Vale Verde, Paço Obrado e General Câmara vão participar. Temos, a partir de amanhã à noite, várias atrações. Quinta-feira à noite, sexta à noite, sábado e também no domingo. Todas com entrada franca. Então, convido a você que venha participar desta grande e linda festa. Em comemoração aos 28 anos do nosso município de Vale Verde.